Tá na parte de baixo Estão na parte de baixo Tu quer passar na parte de baixo Você vai caer Então vai ficar menos Se vai ficar mais fácil Nós temos tudo Vamos chegar Eu vou ficar aqui Eu tentei Tu é um Dom Como é o Dom? vai dragão estás melhor dragão vai dragão vai dragão dragão vai dragão vai dragão estás a vomitar assim tu vai dragão vai dragão não transpires conheces Diogo estás melhor sim acorda vai 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 vai